O Hospital Regional do Baixo Amazonas informou que o estoque para o tratamento de hemodiálise foi reabastecido no dia 24 de maio, com previsão de duração pelas próximas semanas. Os fornecedores destes insumos estão localizados na região sudeste do Brasil, sendo que o transporte é feito por via terrestre até Belém, chegando a Santarém por Balsa. Olha só, não sai daí, porque você vai continuar acompanhando aqui no JL1 as informações sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros no Pará e também as notícias locais da sua região. Não sai daí, 11 horas e 45 minutos.